Fala nação rubro-negra, Flamengo e Vasco no Maracanã e amigo, que jogão, que jogão de bola, 8 gols, 4x4, 8 gols no clássico, né? O Flamengo começou fazendo gol com 30 segundos de jogo, a gente achou, pô, agora, né? Vai, como todos os jogos e tal, talvez venha uma goleada e tal, mas não, o Flamengo parou de jogar, não foi bem, foi um Flamengo irreconhecível, deixou o Vasco jogar, deixou o Vasco gostar do jogo, na minha opinião, nós erramos nos 4 gols deles, então eu até brinquei que parecia que a gente tinha botado os sósias pra jogar na defesa, Arão também não tava bem, Gerson não tava bem e tem alguns jogadores que quando não vão bem, desestruturam realmente o time. O Vitinho entrou muito bem no jogo, nunca criticado aqui por esta pessoa, Vitinho entrou muito bem, a gente dependeu nesse jogo do brilhantismo dos craques, mas, assim, a Rascaeta pra mim foi muito bem depois que entrou e Bruno Henrique, impressionante, o cara rei dos clássicos, dois gols no clássico, enfim, não era pra gente ter perdido, empate com o Vasco é sempre derrota e Bruno Henrique tá certo, né? Assim, a gente tá em outro patamar e não dá pra ficar empatando com o Vasco quanto mais tomar 4 gols desse Vasco, enfim. Pensando aí nos dois títulos, muita calma nessa hora, segurar o nervosismo, saudações, Rubro Negra.